Jack Daniels em mim Jack Daniels em mim Jack Daniels em mim Só não gostei pra me ouvir Coragem pra seguir em frente Negras nuvens cobrem o céu azul Forças busco na sua lembrança Forças busco na sua presença Jack Daniels em mim Jack Daniels em mim Jack Daniels em mim Só você pra me ouvir O futuro depende do presente Mas quando a sorte está ausente Com você vou me perder Com você vou me encontrar Jack Daniels em mim Jack Daniels em mim Jack Daniels em mim Só você pra me ouvir Vejo todos os velhos amigos Neste velho bar Que tentam esquecer para lembrar Que aqui e agora é o nosso lar Jack Daniels em mim Jack Daniels em mim Só você pra nos ouvir Jack Daniels em mim Jack Daniels em mim Jack Daniels em mim Só você pra nos ouvir